Jônatas, lembro da primeira vez em que nos vimos, foi amor à primeira vista. Fiquei completamente apaixonada por você. Logo no primeiro abraço, eu já me sentia a mulher mais segura do mundo. Lembra das viagens Caxias-Porto Alegre? Em todas as despedidas, meu coração chorava e eu não via a hora de morarmos juntos. Amo o meu sujeito, amo como você me entende e me aceita do jeito que sou. Você entende as minhas mudanças inesperadas de planos de um dia acordar e querer morar em São Paulo, no outro em Porto Alegre ou ficar em Caxias. Você que é tão pé no chão e eu sonhadora, sei que no começo eu te deixava louco, com tantas mudanças, mas depois você acostumou e agora fala, vamos amor, para onde você quiser. E eu te amo tanto por isso, por acreditar em mim e por não cortar as minhas asas. Amo quando você começa a fazer cálculos do nada e eu sempre te pergunto, amor, qual vale mais a pena levar? E você calcula mentalmente as calorias e carboidratos. Amo como você é carinhoso e paciencioso comigo, sempre preocupado com o nosso melhor. Amo as nossas viagens, nossas jantias, amo a nossa vida com o Tobi, mas principalmente amo estar pertinho de você. Sei que a nossa complicidade só aumentou ao longo do tempo que estamos juntos e hoje estamos prontos para montar a nossa família. Com muito amor, união, compreensão e paciência. Meu amor, eu sempre sonhei com o amor da minha vida, mas você é muito mais do que um dia eu sonhei. Que sorte é minha estar me casando com você. Obrigada a Deus, eu te amo para sempre. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.